Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, Senhora Senhora de Estado, Senhora Senhora do Estado, o balanço no final deste ano escolar é positivo, mas prefiro colocar os olhos no futuro porque muitas famílias encarregados de educação e estudantes, para eles o balanço do próximo ano letivo será mais positivo, visto que serão reduzidos os custos da educação com a distribuição de manuais escolares gratuitos aos alunos do primeiro ano no primeiro ciclo. Esta medida lança a primeira pedra no caminho da gratuitidade dos manuais escolares no ensino obrigatório e assinala de forma clara uma linha ideológica onde a atual maioria parlamentar difere da oposição, visto que o PSD e o CDS se abstiveram de partilhar esta decisão a quando a sua votação no Parlamento. O próximo ano será ainda mais positivo, porque em resultado do Conselho de Ministros ocorrido no Dia do Estudante, o diploma escolar de cada aluno passará a reconhecer e valorizar as atividades que pratica, assume e promove dentro da escola, nas associações de estudantes, em atividades cívicas, artísticas, culturais, desportivas, de intercâmbio ou de voluntariado. Este passo, tão relevante, é provavelmente uma das reivindicações mais antigas de quem valoriza a educação não formal, aquela que não se aprende necessariamente dentro da sala de aula, mas que em contexto de liberdade e dinâmica social nos ensina muito do conhecimento útil à vida, que influi afirmativamente na descoberta das nossas convicções e vocações. será definitivamente mais positivo, porque no próximo ano os estudantes do terceiro ciclo e do ensino secundário vão passar a ter um orçamento participativo escolar em que decidirão como será emprego parte do orçamento da sua escola. Esta iniciativa significa, tão somente, dar poder aos estudantes, dar-lhes o poder de propor e desenvolver projetos e ideias concretas, que correspondam a necessidades ou lacunas do seu projeto educativo, quiçá até a inovações que nós não vemos por agora, justamente porque do gênio dos nossos jovens surgem ideias novas, originais. No seu último parecer, o Conselho Nacional de Educação recomendava e cito que se ouçam os alunos que tão esquecidos são e se escute cuidadosamente o muito que têm para dizer e sugerir em liberdade. Senhoras e senhores deputados, ouvir os estudantes, aceitar as suas sugestões, remover obstáculos materiais à sua frequência do ensino, valorizar as suas livres escolhas e os seus projetos coletivos, envolvê-los nas decisões do seu contexto escolar e também nos grandes debates da educação é justamente o que o Governo da República se propõe a fazer. O Grupo Parlamentar do PS saúda-o por isso. E os estudantes de hoje, cidadãos plenos do amanhã, saberão também reconhecer um dia o Governo que ousou dar-lhes ouvidos para que possam também ter uma voz, uma voz civicamente mais forte na transformação da nossa sociedade. Disse.